Agora eu tô aqui com a doutora Aline Bueno, chegou a hora na tela, você já tá vendo aí o COPE, essa clínica sensacional, que proposta bacana pra pessoa restituir o sorriso hoje, hein doutora? E não dá pra esperar, não dá. 2021 começou, a gente precisa de um sorriso qualificado, o mercado pede isso, é exigente, né? Então, é autoestima, qualidade de vida e entrevista de emprego. Tudo a pessoa conquista quando tem um sorriso e quando não tem, o contrário disso é triste, né? Com certeza, Juninho, eu acho que o sorriso, ele é o nosso cartão de visita, né? Hoje em dia, todo mundo tem que estar com sorriso ok. Verdade, então você vai tomar agora a sua iniciativa pra cuidar da sua saúde bucal. A doutora Aline e outros doutores estão lá esperando por você, são vários dentistas? Isso, somos uma equipe, né, atendemos todas as especialidades. Enquanto você fala todas, implante dentário? Implante, aparelho, prótese, né, você que usa dentadura, você que precisa de um implante, às vezes um dente só, às vezes aquela dentadura que é implantada, aquela dentadura fixa, né, nós fazemos também. Então, todo tipo de tratamento, a parte de aparelho, limpeza também, restauração, canal, né, Juninho? Canal que é importante, né? O tão temido canal, né? As pessoas temem tanto ele, hoje em dia é feito de uma forma tão mais tranquila, né? Verdade, verdade. Então, temos todo tipo de tratamento lá, inclusive crianças também. Olha só que bacana, e uma coisa que eu gosto muito no copo, gente, é o atendimento. Porque a pessoa, quando ela chega ali, já chega debilitada, né? Já chega constrangida, tipo, ó, não, essa janelinha aqui, quero resolver. E aí o atendimento do copo deixa você à vontade. A Dani, todas as meninas ali já viram, a mulher vira amiga na mesma hora, né? Então, ali é feito, tá? Uma amizade, é família atendendo família. É um atendimento diferenciado. E aí você vai pro dentista, que é profissional, qualificado na área, pra resolver a situação. Como a doutora falou, em quanto tempo o implante dentário, doutora, é possível a pessoa ter um dente fixo? Ah, eu quero fazer só um dente, né? Amanhã, já tô mastigando, em 24 horas é possível resolver? Bom, na verdade é assim, Juninho. Quando o paciente chega com a falta de um dente, primeiramente tem que ser feita uma avaliação, né? A gente trabalha de uma forma bem responsável, então é feita uma radiografia, o paciente vai ser avaliado, né? O implante imediato nós fazemos também, porém o paciente sai com um provisório, né? Não é possível que o paciente faça a cirurgia do implante, já saia com esse dente, podendo usar a função mastigatória, tá? Então, assim, de maneira bem responsável, é feito o implante, posteriormente é colocado o dente. Mas fica com um provisório, pelo menos pra garantir a parte estética aí do paciente. Gostei demais do que você falou, ou seja, não tem como aqui dar um diagnóstico sem ver a situação, né? Com certeza, com certeza. Então o profissional vai olhar, vai avaliar. Isso. Porque nós temos a mania de falar, ah, é um dente, às vezes não é só um dente, tem mais uma coisinha. O dentista vai dar uma olhadinha, ou vai dizer, ó, é só um dente mesmo, enfim. Eu acho que o implante não é igual em todas as pessoas, tem que avaliar. Com certeza. Se aquela pessoa tá bem de saúde e a clínica vai fazer isso com responsabilidade. Aliás, você que tá aí agora na recepção do COPE, tá assistindo a gente aí no horário de almoço, é o único horário que você tem pra, né, pra dar um jeitinho de ir no dentista. Escolheu bem, escolheu o COPE, tá? Quantos anos já? São quase nove anos, né, Juninho, na cidade. Eu acho que a credibilidade, né, do COPE é incomparável. É verdade. Nove anos de credibilidade. Aquela clínica bonitona, no Antônio Trajano, ali pra ficar bem facinho, quem tá assistindo a gente, é Antônio Trajano, antes do relógio, né? Isso. A placa amarela, grandona. Isso mesmo. Bem de frente ao Itaú. E de frente ao Itaú, pronto. De frente ao Itaú, esse, essa é a melhor referência, tá? E o telefone já tá na tela aí, esse tá atualizado, esse telefone, doutora? Tá, tá perfeito. Três, cinco, dois, um, cinquenta e sete, onze. E tem o WhatsApp também. Pois não. Às vezes tem alguma dúvida, né, Juninho, dá pra também mandar pelo WhatsApp lá pra gente. E lembrando que a gente não fecha pro almoço. Ah, muito bem. Então, se é o único horário que você tem pra fazer uma avaliação, é só dar um pulinho lá, a gente fica aberto, das oito da manhã até as dezenove horas. Você é o nosso convidado especial. Olha, não sofra mais. Dor nunca mais. Detadura nunca mais. Sofrimento nunca mais. Agora é alegria e autoestima lá em cima, com o COPE. E, doutora Lime, tem que voltar mais vezes, viu? Vou voltar com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigada, Juninho. Mande um abraço pra toda a sua equipe lá. Obrigado pelo carinho.